Que animação é essa? Estamos aqui no Polo Jax do Fandeiro E aqui a gente já está com o nosso amigo Busca Pé Que também vai se apresentar ali, né? Está ele e toda a banda dele aqui, né Busca? Busca, e aí? Qual a sua expectativa? Já está com a camisa do blog, todo bonitão Claro, sabe por quê? Porque o blog é a pauta onde tem festa, animação e descontração Informação, o blog está, né? O blog é a pauta Então assim, muito feliz pela primeira vez Toco pela primeira vez cantando em Carnaval, não é em Caruaru não Mostra a banda para a gente, apresenta a banda para a gente É um prazer estar aqui com você, minha gente Eu sou o baixista da banda de Narilson Busca Pé Um abraço a todos Esse menino aqui é baterista, cantor, compositor, produtor É uma besta-feira toda, semar o drum Opa, pensa, a expectativa é a melhor possível, né? Daqui a pouco no palco com o meu amigo Narilson Pela primeira vez tocando Carnaval com ele aqui em Caruaru Melhor expectativa aí, blog é a pauta, estamos juntos Ô Narilson, se dá aqui, quem é o mais namorado? É você? Não, eu não É ele Entendeu? A turma me chama de ferro aí É só numa porta, é só É isso aí, folia na pauta, se liga, né gente? É isso aí, folia na pauta, se liga, né gente? Se não tiver sucata, não tem carnaval, não é isso? Já são aí 25 anos, né? O que você, desses 25 anos aí, o que você pode dizer pra gente? Bom, cara, é muito emocionante saber que aí A sucata foi quem revitalizou o carnaval de Caruaru Não tem carnaval em Caruaru E hoje, Caruaru tem carnaval Desculpa a falta da mudança, mas graças a sucata que revitalizou Eu fico muito feliz de saber que não só ficou aqui O carnaval ramificou nos bairros Nas ruas paralelas E tal E a festa cresceu de uma maneira Que não dá mais nem aqui na rua Ô Brário, e deu pra perceber também Que a sucata também é um negócio bem de amigos É um encontro de amigos Como é que vocês mantêm essa tradição 25 anos, né? Bicho, a questão é a seguinte A bodega em si tem 73 Foi do meu avô, meu pai e eu Eu sou terceira geração E eu sempre fiz questão De fazer com que os fregueses se sintam em casa Certo? Sempre mostrando a eles Que o bar não é só um ambiente de ir lá Tomar uma cerveja Ou um uísque, seja o que for Mas sim de compartilhar Certo? E confraternizar com os amigos Em geral Então, eu fico muito feliz De ter conseguido isso Cara, muito obrigado E mais sucesso E que venham mais 25 anos 75 anos Vai ser muito difícil Principalmente porque agora Ela tá morrendo até a voz Quanto mais o resto Folia é na pauta Oferecimento Nutrimais Hospitalar Sua loja de nutrição E material hospitalar Em Caruaru Contato 992714815 Fase Contabilidade Avenida Oscar Loureiro Cabeceira Surubim Arroba Fase Contabilidade Contato 996265085 Regive Moda Masculina O básico do seu jeito Em Caruaru Avenida Lorival José da Silva Loja 5 Varejão da Padaria Tudo o que a sua padaria precisa Contato 3252 1690 No Ceasa No Recife Bialinda Moda Feminina Conforto e elegância Para a mulher Que sabe o que quer Siga Arroba Bialinda Restaurante Tia Bia Na Feira do Artesanato No Parque 18 de Maio Em Caruaru JA Consultoria E Treinamento Contato 999974277 Laboratório de Análises Clínicas Menezes Eireli E Clínica Santa Rita Em Caruaru Na Rua Gonçalves Dias Número 302 Contato 99991 3458 E Clínica Santa Rita E Clínica Santa Rita E Clínica Santa Rita